O canal Petfolia apresenta Estresse Felino, como ele prejudica a saúde do seu gato. Mas, antes de começarmos já inscreva-se no canal, vai deixando aquele like, comente e compartilhe. O estresse em gatos pode ter um impacto significativo na saúde e no bem-estar deles. Assim como nos humanos, o estresse crônico em felinos pode levar a uma série de problemas físicos e comportamentais. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o estresse pode prejudicar a saúde do seu gato. 1. Problemas urinários. O estresse é uma causa comum de cistite idiopática felina, SIF, uma inflamação da bexiga que pode causar dor e dificuldade para urinar. 2. Problemas gastrointestinais. Gatos estressados podem apresentar problemas digestivos, como vômitos, diarreia ou constipação. 3. Alterações no apetite. O estresse pode fazer com que o gato coma menos ou, em alguns casos, mais do que o normal, levando à perda ou ganho de peso. 4. Sistema imunológico comprometido. O estresse crônico pode enfraquecer o sistema imunológico do gato, tornando-o mais suscetível a infecções e doenças. 5. Problemas de pele. Gatos estressados podem desenvolver dermatite psicogênica, que é uma condição onde o gato lambe, arranha ou morde a pele excessivamente, causando feridas e infecções. 6. Comportamento agitado ou recluso. Mudanças no comportamento, como agressividade, medo excessivo ou reclusão, podem ser sinais de estresse. Como identificar e reduzir o estresse no seu gato. Identificar o estresse. Mudanças no comportamento, como agressividade ou reclusão, alterações nos hábitos alimentares e de eliminação, vocalizações excessivas, comportamentos repetitivos, como lambedura ou coceira constantes. Reduzir o estresse, ambiente estável, manter uma rotina previsível e um ambiente seguro, enriquecimento ambiental, proporcionar brinquedos, arranhadores e áreas de escalada, interação social, passar tempo de qualidade com o gato, respeitando seu espaço, refúgios tranquilos, oferecer locais onde o gato possa se esconder e relaxar. Cuidar da saúde emocional do seu gato é tão importante quanto cuidar da saúde física. Se suspeitar que o seu gato está estressado, considere consultar um veterinário para um diagnóstico e orientação adequada. Gostou do vídeo? Então, continue acompanhando os conteúdos do canal Petfolia, pois é uma excelente maneira de garantir que você esteja sempre atualizado com as melhores práticas para a saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Se tiver perguntas ou dúvidas, não deixe de comentar, estamos à disposição para te ajudar. Canal Petfolia Sempre te ajudando a cuidar bem do seu amiguinho. Inscreva-se no canal.